Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês é um vídeo que eu tô devendo aqui, né? Que é a parte 2 do AP, que é a parte de cima aqui de casa, que eu ainda não mostrei pra vocês. E vocês têm pedido muito aqui nos comentários, aqui do canal, também lá no direct do Instagram. Então já se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e vem comigo que eu vou mostrar tudinho da minha casa, né? Da parte de cima aqui de casa pra vocês. Então gente, no último vídeo, né? Eu mostrei pra vocês que aqui eram as minhas escadas que iam pro segundo andar. É mesmo, é? Então eu vou mostrar pra vocês. Quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar a tag aqui, caso vocês queiram ver, tá bom? Então ó, aqui a gente já chega na nossa parte de cima. Tive que colocar esse portão aqui, gente, porque agora, né? Eu virei banho de cachorra lá, meu cachorro lá, gente. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que é. Então gente, aqui eu fiz de cozinha, tá? Por que que eu fiz de cozinha? Lá embaixo eu teria até o gás encanado, mas eu não quis usar lá embaixo, porque eu ia ter que comprar outro fogão. Lá não tinha buraco na bancada, então a gente optou por usar esse buraco que dava pra usar o fogão aqui, né? O cooktop aqui em cima. E também aqui a gente conseguiu usar nosso potijão de gás, não tinha que mexer com gás encanado. Então a gente preferiu usar aqui em cima como cozinha, né? Quem sabe futuramente eu uso lá embaixo, mas por enquanto não. Então deixa eu mostrar pra vocês. Ali é a prova, né? Viva de quem é um youtuber, aqui ó, o meu tripé de gravação. Isso aqui é a bicicleta do Renato, gente, que ele usa pra treinar aqui em casa. Aí aqui a gente sai da escada, tem esse portãozinho aqui, né? Pra chanel não descer. Esse portãozinho aqui, ela até que protege bem, gente. Ela nunca tentou descer, nunca tentou arrancar ele. Por enquanto tá tudo certo. Aqui tá a nossa geladeira. Mil e uma petrechos do Renato ali em cima, lá. Ele arrumou uma câmera pra gente ver a chanel. Do lado de cá, gente, ó, eu tenho as minhas suculentas, minha orquídea que eu ganhei do dia da mulher. Eu mostrei ela lá no Instagram, o dia que o Renato me deu. Aí eu coloquei panela de arroz aqui. É o cooktop, né, aqui em cima também. Aqui, gente, a gente teve que colocar tudo de cortina, olha aqui pra vocês verem. Coloquei essa cortina aqui, a gente colocou o modelo mais simples que tinha. Até tem que dar mais umas puxadinhas ali. Mas a gente teve que colocar porque a tarde essa parte aqui bate muito sol. E de manhã aquela parte ali bate muito sol também. Então, ó, o meu armário, olha que cor linda, gente. Olha esse armário aqui da bancada. O tanto que ele é bonito. Nem acredito, gente, que eu tenho bancada pra sovar meus pães, que eu faço minhas receitas. Nossa, que benção. Aí do lado de cá eu coloquei meus portas-escondimentos. Eles ficaram aqui. Tem uns outros temperinhos ali. Pimenta. Meu álcool 70, né, que eu deixo pra borrifar nas compras. Mel. Garrafa de café. Aí aqui em cima, a gente comprou esse filtro, gente. Ele é um filtro que essa parte de baixo dele aqui por dentro, ele é de barro. Então a água fica bem geladinha, sabe? E a gente deixou aquele elétrico lá embaixo, né? Vocês viram no outro vídeo. Aqui é minha pia. Eu tenho uma pia bem espaçosa. Inclusive, agora eu tô usando esse tipo de escorredor aqui, tá, gente? Eu tenho dois escorredores desse aqui, ó. Esse escorredor vertical. Aí quando tem muita vasilha, eu põe um de cá e o outro de cá. É uma benção. A água já escorre todinha dentro da pia. Essa pia, gente, ela é bem espaçosa. Mas tem só um probleminha. Tá vendo o tanto que ela tá feia? Eu lavo, lavo ela, gente, e não realça a limpeza. Eu não sei o que que é, sabe? Ben, que eu vou ter que fazer pra dar um brilho nela. Eu acho que o modelo dela já é fosco mesmo. Mas aqui, aquelas manchinhas de gesso não saem, sabe? São manchinhas que agarram. Gente, não adianta. Eu esfregue, esfregue e não sai. Então ela fica nessa cor feia. Mas é uma pia bem espaçosa, ó. Esse aqui fica meu porta-sabão, né? Porta-detergente. O meu lixinho de pia. Do lado de cá, gente, eu coloquei meus outros eletrodomésticos. São coisas que eu uso muito no dia a dia. Então eu deixei aqui em cima da bancada pra facilitar. É minha tostadeira, misteira, meu liquidificador e o meu espremedor de laranja. Aí o dia que a gente vai fazer churrasco, sabe? Aí eu puxo eles daqui pra deixar vago aqui pro Renato. Mas, ó, olha o tanto que essa bancada aqui é bonita, gente. E eu acho essa cor desse armário que combinou muito, né? Então, ó, aqui é a churrasqueira que no momento está servindo de casinha pra Chanel. Porque olha ali, gente, é folgado. Eu não posso filmar ela, não. Que ela faz essa cena. Olha se eu aguento. Olha aqui. E aqui a gente deixa carvão, essas coisas. E o dia que a gente vai usar, eu prefiro tirar e lavar a grelha. Porque a gente estava meio sem lugar pra guardar isso aqui. Isso aqui é a ração da Chanel. Os espetos. E como a gente faz churrasco uma, duas vezes no mês, né? Então eu acho mais fácil tirar e lavar na hora. Do lado de cá, gente, olha aqui. Lixos para levar lá pra baixo. Hoje é quinta. A bicicleta do Renato fica aqui. E aqui, como a área é aberta, gente, olha aqui pra vocês verem. O que a gente optou em fazer? A gente colocou o toldo, tá vendo? Aí esse daqui a gente puxa, tá embaixo. E esse daqui, durante o dia, a gente gosta de deixar assim. Se não tiver chovendo à noite, também tá na hora de a gente deitar. A gente deixa assim. Porque aí deixa mais fresquinho, né? A gente fica com essa sombrinha boa aqui, ó. Inclusive, tô secando os tapetes ali. Eu coloquei eles até no sol. Porque tá uma chuvada danada aqui. Mas, ó, aí o toldo é bem bacana. A gente colocou com o pessoal de toldo aqui de Divinópolis, ó. E à noite também, quando começa a ventar e tá frio, ele quebra o vento, né? Então não deixa passar vento. Mas esse aqui também, gente, abaixa até o chão, tá? Aqui é a bancada, né? A bancada aqui de cima agora. A gente colocou essas banquetas aqui, gente. Ficou duas do lado de cá. E três do lado de cá, ó. Aí o dia que a gente faz churrasco, a gente só senta aqui, ó. Eu adoro ficar nessa partezinha aqui, ó. É muito bom. E acaba que à noite também, quando o Renato tá tomando cerveja. Final de semana, quando tá só eu e ele aqui, a gente fica aqui. E a nossa guarda-costas ali, ó. Aqui, gente, ó. Vindo pra cá, já tem a ducha. A gente colocou uma ducha aqui. Eu ainda quero dar umas limpadas nessa parede, tá vendo? Mas eu até comprei um pós-obras, mas eu ainda não usei. Gente, é muita coisa pra ir arrumando e ir limpando, sabe? Por mais que eu fique tentando limpar o dia inteiro, é difícil. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, não, sabe? Tem que ir fazendo aos poucos mesmo, ó. Então, aqui, ó, uma área bem grande, uma área bem aberta, ó. Alguém levantou e tá achando que eu tô falando com ela. Né, Chanel? E a gente tinha a intenção, gente, de colocar até uma piscina aqui, sabe? Porém, com a Chanel aqui, eu não sei se vai combinar, porque ela não pode ver água, sabe? Aí fica difícil. Do lado de cá, a gente tem a intenção de colocar umas plantinhas, sabe? Não sei se a gente vai colocar aquelas de parede ou se a gente vai colocar no chão ainda. Isso é mais pra frente, porque é muita coisinha pra ir arrumando. Mas, ó, gente, do lado de cá, temos tapete de xixi. Esse aqui, gente, foi o melhor lugar que a gente conseguiu pra ensinar a Chanel pra fazer xixi. Por quê? A gente tava ensinando ela lá fora, lá perto de onde ela tá agora, sabe? Só que o que que tava acontecendo? Quando chovia, tava ficando difícil. Aí, como é que a gente ensinava ela a fazer xixi lá? Para, Chanel! Para! Para! Deixa a mamãe gravar! Ai, meu Deus! Então, tava ficando muito difícil da gente ensinar ela a fazer xixi ali o dia que chovia. Então, a gente optou por deixar o tapetinho dela aqui, até mesmo pra não confundir ela aqui dentro, lá fora. Então, assim, dentro de uns 3, 4 dias, ela já aprendeu, gente, faça só o xixi e o cocô aqui. Aqui fica o videogame do Renato. A gente teve que colocar essa lixeira aqui, gente. Vou contar pra vocês por quê. Porque a dona Chanel aqui, ó, estava comendo o canto da parede, sabe? Então, a gente colocou pra não ter risco dela comer a nossa fibra de internet. E, então, a gente achou melhor deixar essa lixeira aqui pra despistar, ó. Então, ali fica o videogame, a Alexa. Inclusive, olha a vergonha no meio do vídeo, gente, essa Chanel, não agonha. Então, olha lá. Só pra chamar atenção. Gente, dá bem pra um xixi, né? Não foi um cocô. Que nojo. Mas, enfim, aqui em cima ficou a nossa televisão, né? E do lado de cá, a gente colocou essas cadeiras. A gente, na verdade, ia colocar um sofá daqueles redondos, estofado. Mas eu até contei lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá, gente, já me segue. Arroba Gabriela Ordones. Eles queriam que a gente pagasse 12 mil no sofá daqueles redondos, numa loja aqui em Divinópolis. A gente quase surtou. A gente veio pra casa triste e encontrando essas cadeiras. Olha aqui, gente, ó. Aí são essas aqui, a namoradeira. Com essa. Essa outra cadeira aqui. E a mesa. E a gente pagou, acho que mil e pouquinho com frete. Se não me engano, foi 700 e pouco esse jogo de cadeira com a mesinha. E uns 300 e pouco de frete. Então, assim, mesmo pagando 300 e tanto de frete, compensou muito, né? Muito mesmo. Então, gente, aqui embaixo fica a água e a comidinha da Chanel. Aqui agora tá virando uma casa de criança, né? Porque olha a bagunça. É pedaço de brinquedo. Olha a cor do osso dela. Mas é a... Tô treinando já, né, gente? Pra quando eu tiver filho. Né, Chanel? Mamãe tá treinando. E, então, gente. Eu troco esse tapetinho da Chanel aqui duas vezes no dia. Se tiver necessidade, eu troco três, né? Mas, normalmente, eu tento trocar de manhã e de noite. Porque haja tapete, viu, gente? Esse tapetinho é caro, caro. Essa porta aqui é a porta que, quando eu quiser receber visita, eu posso receber por aqui. Não preciso de ficar deixando passando lá por baixo. Porque aqui em casa, a gente não tem o hábito de entrar de sapato, sabe, gente? Então, eu quase morro quando a visita entra de sapato aqui em casa. Então, pelo menos isso é bom, né? Recebeu visita, entra só por aqui. Então, aqui a gente já entra direto pro banheiro. Aqui, gente, eu gosto de deixar fechado, principalmente o dia que eu lavo. Mas a Chanel agora tá dando pra querer deitar aqui, porque eu acho que é muito fresquinho. Olha lá o tapete. O que ela faz com o tapete do banheiro? Eu já falei pra ela que esse tapete não é pra mexer. Mas, enfim, ó. Então, aqui eu tenho esse outro banheiro, né? Que eu coloquei um porta-sabonete com essa florzinha. Aqui tem a pia, né? A toalha de mão. E aqui eu deixo fechado, porque tem ração aqui dentro. Olha aqui, ó. É só abrir que alguém já fica louca. Olha aqui, gente. Aí, isso aqui a gente meio que tá fazendo tipo de uma dispensa. Porque é difícil, gente. Sabe? Não tá tendo muito lugar pra guardar as coisas aqui em cima. Todo espaço que a gente tem é pouco, né? Então, aqui é o nosso outro banheiro. A gente nem colocou o chuveiro ainda. A gente quer colocar depois, ó. Esse banheiro, gente, eu acho ele lindo. Olha aqui. Deixa eu ligar pra vocês verem. Olha, ele tem um acabamento lindo. As paredes estão foscas ainda, por causa de gesso. Eu já lavei esse banheiro aqui, gente, várias vezes. Mas as paredes até em cima foram umas duas, mas ainda não consegui. Tá vendo? Embaixo o gesso já saiu bastante, ó. Mas em cima ainda tem muito gesso. Alguém, né, cheira na ração. Aqui eu deixei pra colocar... O Renato tirou o chuveiro da outra casa aqui. Nem colocou ainda. Tá a mangueirinha aqui. Aqui eu dei pro Renato colocar as tralhas dele que tá lá em cima da geladeira, sabe, gente? E aqui é o nosso varal de chão. E só, gente. Tô deixando vassoura aqui. Então, aqui é um banheiro bem fácil de lavar. Aqui, às vezes, eu lavo até duas vezes. Porque é muito tranquilo de lavar. Sabe? Então, é isso, gente. Minha área toda, só pra vocês terem uma noção. Olha aqui. É bem espaçoso aqui em cima. Tá vendo? Aí, aqui, ó. A gente já vê lá embaixo. Ó. Aqui, eu olhando daqui de cima aqui. Eu já tô vendo a minha sala. Tá vendo? Então, pra cá, ó. Eu tenho a vista. Fica aquela parte da vista verde. Que eu mostrei no outro vídeo. E pra cá, a gente consegue ver o centro de Divinópolis. Fica logo ali, ó. Então, aqui, gente. Eu até abri a cortina pra vocês verem melhor. Aqui é a minha parte verde, ó. Lá atrás tem outro bairro. Eu até não sei que bairro que é aquele lá. Pro lado de cá também ainda tem a partezinha verde, ó. E do lado de lá, outro bairro. Ali, gente. Já é o meu bairro, né? Aqui tudo é o meu bairro. E ali, eu já mostrei pra vocês. Que é o centro. Então, é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo. Acho que não ficou nada de dúvida, não, né? Ou será que não? Depois eu vou fazer um tour nos armários. Mostrando tudo direitinho. O que é que eu guardo aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Só um detalhe, tá, gente? Que eu atrapalhei ali, ó. Essa pessoa aqui. Tá querendo ficar deitada ali, sabe? Eu acho que é porque é muito fresquinho. Ou ela fica ali. Agora é a hora do som da tarde. Ou ali. Sabe? Embaixo da churrasqueira. Ela levantou só porque ela viu que eu tô andando pra lá e pra cá fazendo vídeo. Ela fica meio agitada. Então, essa é a parte de cima da minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Conhecer minha casa nova. A gente tá muito feliz. Muito feliz mesmo de estar morando aqui. Aqui é uma paz. É uma bênção. Gente, graças a Deus. Todos os dias que eu penso em gravar vídeo, eu consigo gravar. Porque lá no outro apartamento era um problema. O dia que eu falava assim, vou gravar vídeo. Não tinha jeito, não. Era barulho demais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu quero fazer um tour mostrando dentro dos armários. Mostrando o que que eu tô guardando. Cada coisa em cada lugar aqui. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Então, já dá um like nesse vídeo. Pro YouTube entregar esse conteúdo pra várias pessoas. Já se inscreve aqui no canal também. E se não me segue lá no Instagram, já me segue, viu gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um super beijo pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.